Mãe amor, tá fazendo o que? Tava pegando minhas coisas aqui pra ir pra academia Vamos comigo? Tá me chamando de gorda, é? Não, não, disse isso não Se não quiser ir, tudo bem Tá me chamando de preguiçosa Minha filha, se é a calma, eu não disse nada Tá dizendo que eu sou doida, histérica, é? Renato, eu não falei isso Tá dizendo que eu tô mentindo, né, Renan? Minha filha, se não quiser ir, não vai não, homem Ah, agora eu entendi Cê tá querendo ir sozinho, seu filha da puta Tá cheio de rapariga nessa academia Meu Deus do céu, eu tô virada, ô gente Desligou na minha cara Agora eu vou pra essa academia, agora